10 horas, Rádio Nova Pauta, 100.7, aqui é Pura Informação. As notícias do esporte. Opinião. Entrevistas. Uma hora é gol. Procussão e apresentação, Júlio Matins. Salve, salve, gente do esporte. Salve, simpatia. Tem que olhar para a câmera também, né? Muito bom dia, estamos no ar, está no ar. Uma hora é gol, seu programa de esportes das quintas-feiras. A partir de hoje, neste dia 6 de junho, histórico 6 de junho de 2024, estamos chegando no ar a partir de agora, então, pelo 100.7 da Nova Pauta, nas redes sociais da emissora também, nas minhas redes sociais também, lá no oficial Júlio Martins. Você pode nos acompanhar a partir de agora, então. Então, nós vamos nos próximos 40 e poucos minutos, 43 minutos, que ainda nos restam de programa. Fala muito sobre esporte a partir de hoje. Todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas, aqui pelo 100.7, nas redes sociais da Rádio Nova Pauta. A gente está no ar para falar de esporte, para valorizar o nosso esporte, para manter você bem informado em relação às notícias do esporte, de Santiago, do mundo, né? Afinal de contas, hoje a gente consome muita informação o tempo todo. Eu queria, neste começo do programa, agradecer a direção da emissora, obviamente, né? E, em especial, ao Márcio Manente e ao Gustavo Marques, que todo mundo conhece por Limão, né? O nosso grande 0-1, o nosso grande goleiro, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar dividindo esse espaço. Inclusive, o Márcio já está por aqui, já temos convidados, já o Christian Dornelis, o Sandy Amada, e a gente vai conversar nos próximos 43 minutos, 42 minutos e meio. Márcio Manente, bom dia, seja bem-vindo. Mais uma vez, um agradecimento pelo convite para estar aqui, e acredito que podemos, juntos, agradecer também à emissora, né? A direção da nova pauta, que abriu o seu 100.7, enfim, toda a sua rede para nos receber aqui nas quintas-feiras. Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes aí, quem acompanha. Na verdade, agradecer essa parceria, né? Espero que essa parceria seja duradoura, já vem de anos, e quando surgiu esse convite aí, junto à nova pauta, acho que a primeira pessoa que eu pensei foi o Júlio. Acho que é o nosso, como tu falou, do 0-1 do Gustavo aí, nosso goleiro, acho que tu é o 0-1 do nosso esporte aí, na divulgação. Em Santiago, eu que agradeço essa oportunidade. A gente precisava de um espaço focado dentro do nosso esporte local e regional, até para a gente fortalecer o nosso trabalho que vem acontecendo, em especial até o nosso próprio Cruzeiro hoje, que tem essa alteração na diretoria, tem esse trabalho maravilhoso que está iniciando muito bem, né? Tem o nosso futsal aí, que vem forte aqui na região, em Santiago também com dois times pela primeira vez na história, dentro do futsal no cenário estadual. Existem outras demandas também em Santiago, outros esportes, outros segmentos que a gente vai, ao longo do ano, a gente vai falar aqui nesse espaço, né? Tem os projetos municipais aí, como é entre esses segmentos aí esportivos, junto ao nosso secretário da cidade aí, o Batista. Então, tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente debater aqui, fortalecer e mostrar para a nossa comunidade o que vem acontecendo em Santiago. E mais uma vez, eu agradeço a Missora, agradeço essa tua parceria aí e que ela seja por um bom tempo. E debater, debater é bom, né? Espaço de debate, em canal aberto, assim, é bacana, né? Ontem mesmo já tinha gente, ah, quando é que vai me convidar para participar? Calma aí. É, eu sei. Vamos ter certamente espaço para a gente debater. A gente gosta, né, Márcio, dessa resenha, desse debate, enfim. O pessoal pode participar aqui do programa pelo WhatsApp, pelo meu, né? Quem já tem o meu contato pode mandar mensagem por aí. E também pelo WhatsApp da nova pauta, que é o 3251 1460, tá? Pode nos acompanhar aí através do Facebook. A gente tem a transmissão, a rádio transmite todos os programas através do Facebook. Compartilha aí lá no meu também agora. E pode, enfim, participar da maneira que quiser, mandar um recado com a gente ali na Central Técnica, o DJ Roque, é, o grande Roque Cortes, o Roquinho, né? Tá do outro lado ali, ele que tava apresentando as notícias antes. Agora a gente vai falar de esporte, já anunciei aqui a chegada do Sandy, presidente do Cruzeiro, o Christian também, o Christian, eu não sei se ele tá como patrocinador do programa, como dono da cifra, como também... Tá envolvido em tudo também. É, faz parte da diretoria do Cruzeiro, eu acho que também do... Patrocinador da Cade. É, patrocinador da Cade também, é um grande parceiro, patrocinador do Júlio Martins. E ontem à noite eu fiz uma postagem de quando eu saí da agência Tri, lá na virada de 2017 pra 2018, eu acho que foi durante o ano 17. O Christian foi o meu primeiro patrocinador robusto, assim, de uma transmissão, uma cobertura de Copa Santiago. É, era mais gordinho na época. E ele foi patrocinador do Tempo e Placar da transmissão naquela época. Ele, a Karine da Vida Farmácias, parceira de sempre, o pessoal da ZECOM, enfim, os grandes parceiros que vêm comigo ao longo desse tempo. O Christian, ele é mais liso, né? Não é toda hora, mas, enfim, a Karine e o Azevedo estão sempre comigo, mas o Christian também sempre que pode. O cara é... Bonita camiseta, né? Tu viu? Tô com a camiseta da Azecom Runners aqui. Eu não corro, né? O Douglas quer que eu vá, o Dodô quer que eu corra, mas não tô nessa vibe ainda. Bom, Márcio, quero que tu apresente os nossos convidados aí, até porque tu tem um tempo de parceria com o Christian ainda maior do que eu tenho, né? E o Sandy, até ontem eu tava publicando, publiquei uma postagenzinha do Sandy, que ele esteve lá nos visitando na cabine, no pré-jogo ali da ACAD vs AFA, e falando sobre a Copa Santiago, e é o que todo mundo quer saber, é a Copa Santiago, e o pessoal já tá super empolgado, depois da declaração do Sandy, que já se elegeu, já falando que a Copa Santiago seria a prioridade da sua gestão, apresenta-os, e também, vamos já pra dentro do projeto do Cruzeiro, que acho que é importantíssimo a gente ressaltar, né? Verdade, acho que nada mais que o primeiro programa, na inauguração do nosso programa, e falar do nosso Cruzeiro, uma reestruturação da diretoria, já fazendo muita coisa, muito movimento existe hoje no Cruzeiro, e o convite especial ao presidente Sandy e ao Christian, que também tá trabalhando forte lá dentro, com a diretoria, que vem trabalhando diariamente, né? A gente acompanha isso, toda semana tem reunião, toda semana o pessoal tá empenhado na busca de novas soluções para o clube, e há um engajamento na comunidade que a gente vem acompanhando, né, Júlio? Os guris vão falar muito sobre isso, onde a gente vai, as pessoas comentam, será que agora o Cruzeiro vai? Pelo que se tá vendo, acho que o Cruzeiro vai avançar, e as ideias que eles vêm mostrando, né, que poderão acontecer já num futuro bem próximo, são ideias muito interessantes, ideias que a gente já falava, e que era uma vontade nossa dentro do clube, né, ter o futebol dentro do clube, e isso é uma ideia dessa nova diretoria. A Copa Santiago já se torna uma prioridade de toda a comunidade, de todas as pessoas que estão com saudades da Copa Santiago, e isso, Sandy, abraçou essa ideia, e praticamente tá selada essa ideia aí por todo o movimento que aconteceu nesses últimos meses. Bom dia, bom dia, Christian, bom dia, Sante, sejam bem-vindos aí na rádio, sejam bem-vindos aí no nosso programa, e eu gostaria que vocês começassem justamente falando um pouquinho dessa mudança, né, dessa troca da diretoria, e o que vem acontecendo nesses últimos dias aí, e toda a previsão pra esse ano. Primeiramente, bom dia, Márcio, bom dia, o Júlio Martins aí, parceiros de longa data aí no esporte, né, primeiramente agradecer o convite pra fazer parte do programa 01, né, uma hora é gol, em nome aqui do Cruzeiro, aqui agradecer esse convite pra nós falar um pouco do clube, dessa nova fase que o Cruzeiro está passando, né, desde abril, nessa nova diretoria, diretoria, então quando o Sante me convidou, Christian, vamos fazer parte da diretoria do Cruzeiro aí, e até lembro que perguntei pra ele, tá, mas qual que é a ideia, né, o que que é fazer uma parte com a diretoria, ou pra nós realmente fazer algo diferente? E ele disse que não, vamos montar uma diretoria nova, vamos trocar essas, trocar ideias pra nós fazer com que o Cruzeiro renasça em Santiago, até porque Santiago é conhecido mundo afora aí pela Copa, né, então 32 edições que ocorreram antes aí foi o que levou o nome do nosso município mundo afora aí. Então, assumimos esse desafio aí de estar junto com essa nova diretoria do Cruzeiro, trazendo ideias, novos projetos aí, pra que faça com que o futebol, o esporte Santiago, ele se fortaleça cada vez mais, né, nós temos o exemplo aí do futsal, que desde 2016, né, Marcio, nós estamos ajudando aí os clubes, né, primeiro foi a ASF, depois criou-se a Sergio Santiago, agora nós temos a Cade, é um trabalho belíssimo aí do Jair, aí com um bem profissionalizado, e aí agora estamos aí com o Cruzeiro, né, com o nosso sub-17 aí que tá por disputar o Campeonato Gaúcho Série A2, que a previsão, acho que dos jogos é iniciar em 20 de julho, né, retomada do campeonato, devido a essas enchentes que teve aqui no Rio Grande do Sul, e também, né, falar um pouco sobre Copa Santiago, que é algo que realmente é o carro-chefe do nosso clube hoje. Pois é, vou aproveitar então já pra chamar o Sandy pra conversa, né, que eu lembro da gente conversar um pouco antes da eleição, o Sandy muito empolgado, ele, o Limão, o Stangerlin, enfim, essa turma que tava encabeçando essa retomada, que é pra vocês, é um começo, Sandy, mas para o clube é um recomeço, é uma retomada de aproximação, reaproximação da comunidade, é uma retomada de desafio, porque trazer a Copa Santiago de volta, a Copa Santiago aconteceu a última vez em 2020, aí 21 teve a pandemia, 22, 21, ainda estávamos em pandemia, 22 teve aquela, não, 2020 ainda teve, se eu não tô enganado, vamos postar pela memória, mas a pandemia começou em fevereiro, no carnaval, ainda tivemos Copa, daí depois, em 21, a Copa atrapalhou, a pandemia atrapalhou a Copa, porque ainda tinha aquela coisa de vacinação e tudo mais, depois 22, chegou a se anunciar uma Copa e ela não veio, vamos fazer, não vamos fazer mais, e 23, aí já, todo mundo já dizia, não, nunca mais volta a Copa Santiago, tá enterrada, tá morta, enterrada, sepultada, e vocês começam com esse desafio, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Júlio Martins, bom dia, toda bancada aqui, bom dia, os ouvintes da rádio, a gente tá nessa, nessa, nesse empenho, né, sobre a Copa Santiago, falando agora, é, realmente, é um evento que ficou desacreditado na, na, na nossa comunidade aqui, e também, na, dentro dos, dos clubes, é, que participavam da Copa Santiago, né, é, que não teria mais e tudo mais, então a gente tá, voltou com esse, com esse trabalho assim, e a gente tem uma grande aceitação, principalmente das equipes, né, que participavam ainda, da Copa Santiago, através de telefonemas e, e mensagens, por enquanto, né, porque a gente ainda não pode fazer a visitação, né, não, não pode ainda fazer a visitação, pessoalmente, aos clubes, né, mas é, e além disso, a nossa comunidade, né, acreditando nessa volta aí, é, do, do, do esporte clube cruzeiro aqui, com esse, com, a gente tem, tem feito aí vários eventos, assim, voltado à comunidade, né, do, do esporte, assim, que é realmente pra, trazer de volta o torcedor pra dentro do estádio, né, e trazendo de volta o torcedor pra dentro do estádio, a gente consegue fazer qualquer coisa lá dentro, então, e o nosso principal objetivo, é a Copa Santiago. Nesse primeiro programa, a gente nem vai falar sobre um possível retorno profissional no futuro, né, Marcio, vamos devagar, se fosse um limão, eu já entrava com dois pés no peito. Mas é uma ideia do Sandi, já ouviu ele falar isso aí. É, sim, sim, eu lembro que o dia que a gente tava lá tirando uma foto, nas vésperas da eleição, o Sandi disse assim, não, mas vamos pegar o pessoal do Amador aqui, vamos meter essa camiseta e vamos jogar o profissional. Claro que a gente sabe, sabe que não é tão simples, mas é um assunto que a gente vai discutir muito, porque o pessoal tem essa saudade, né, Sandi? Projetos pra o ano que vem, né, então o primeiro projeto nosso, que a gente cabeçou dentro da nossa nova diretoria, foi a volta do Sub-17 pra disputa do Galchão Série A2, então esse aí foi o nosso primeiro objetivo, assim, a nossa primeira meta aí que a gente colocou dentro disso, colocamos, fizemos, montamos o time, o time tá montado lá, tanto é que vai jogar o Amistoso agora no sábado, né, o time tá montado, daí deu toda essa questão de enchentes e coisas, foi adiado o campeonato, mas o nosso time tá montado ali pra começarmos o Galchão Série A2. Segundo, segunda meta correndo junto com essa, em paralelo com o nosso Sub-17, é a Copa Santiago, né? Copa Santiago, então é um projeto que a gente tem do ano todo, são reuniões praticamente diárias, né? Ou pessoalmente, assim, a gente faz reunião, ou é através do WhatsApp, assim, a gente tem um grupo ali da diretoria, então a gente tá falando de Copa Santiago, sim, diariamente, né? Falando de Copa Santiago. E, pra o ano, projetos pra o ano que vem, realmente, sim, a gente trazer um equipe, a gente montar um equipe profissional aqui, pra disputar, é, campeonatos de, profissionais, né, na nossa região aqui, de, é, na verdade, é a terceira, né, que hoje, hoje é o acesso, né, o Galchão, o Galchão A2 e o acesso. E, e, e isso é importante porque, é, quando se fala em profissional, muita gente diz assim, ah, mas aí tem os direitos, e não sei o que, isso vai parar na justiça, mas, isso é uma outra história, vai parar na justiça, se tu não pagar os caras, o acordado, né? Mas a importância de tu ter um sub-17, que se prepara para uma Copa Santiago, e depois, e esses guris que estouram a idade, e que não vão pra lugar nenhum, o Cruzeiro pode agregar a eles, e a partir de um sub-20, né, claro que é assunto pra mais adiante, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, Mas a gente tem muita qualidade, né? É claro, nós temos o futebol de salão, que é muito forte aqui também, a Cade ali, pessoal muito organizado, né, até esse dia eu tava falando com o Jair ali, da parceria entre Cruzeiro e a Cade, né? Que é importantíssimo, assim, um jogador que, às vezes, não se destaca no salão, você destacaria num campo, o cara do campo, você destacaria no salão, né? E, além disso, os atletas profissionais, né, isso aí já pensando lá na frente, lá, a formação de atletas profissionais, tanto no futebol de salão, quanto no futebol de campo, a gente sabe que o futebol de campo, ele tem mais, assim, visibilidade, né, do que o futebol de salão hoje, né? Porque tem times europeus, não, que o futebol de salão também não vai ter, né, isso é essa mesma, mas é diferente, a pegada é outra, né? Mas é, são parcerias que a gente vai fazer funcionar ali dentro do clube. É, pensar a longo prazo, né? Só mandar uns abraços aqui antes de qualquer coisa, pra não esquecer, né? A gente pede pro pessoal, manda recado, o pessoal manda, a gente não lê. Bom dia aqui pro meu querido Martins, o Marcos Vinícius Martins, na escuta, abraço aos amigos, o Martins, que é um dos fundadores, aí também da ACAD, né, Associação Colo Colo Futsal, que estreia domingo, da semana que vem, certa vez, quinta-feira que vem, eles vão ter que estar aqui, né? Ele vai estrear, ele vai estrear de massagista, cara, agora dia 16, o Marcos. Tá inclusive fazendo curso. O Jair também, né, o Jair Aguirre, presidente da ACAD, parabéns a todos por abraçar esse grande desafio, desejo todo sucesso a vocês, abraço, Josué Agirelli, polêmico Josué Agirelli, bom dia meu amigo Júlio e Márcio, parabéns pelo ótimo programa esportivo. Márcio. Qual é a tua participação, hoje, no Cruzeiro? Bem assim, bem na cara dura, né? Não. Porque o Márcio é um cara, é um entusiasta do esporte também, e, por exemplo, o sócio torcedor, que hoje a ACAD tem, é uma ideia que, em algum momento, o Márcio Marente levou para a direção do Cruzeiro, e, não, mas isso não vai funcionar aqui em Santiago? Não é mais ou menos isso? Eu tô, eu tô, antes, antes, não, em um certo momento da história do Cruzeiro, né? Esse é um projeto há mais de cinco anos, né? Esse do sócio torcedor, muito mais, né? Foi antes da pandemia, o Cristo sabe, o Cristo tava sempre junto, na época da, nós criamos ali a Ser Santiago, o Cristo também é um dos fundadores da Ser Santiago. Então, é um projeto já antigo, que o Jair, quando o Jair e o Marcos me procuraram, já conversamos, tivemos ideias iniciais, e eu coloquei pra eles que era possível, né? E eles foram atrás, fizeram um trabalho magnífico, e hoje eu faço parte da diretoria da ACAD, então a gente tem um trabalho amplo lá, de busca de recursos, né? Que é muito interessante, dentro da cidade, o comércio abraçou muito a causa, está muito bacana, a credibilidade ficou muito, ela explodiu, na verdade, então foi muito, a aceitação foi muito grande, e eu não consigo acompanhar muito o Cruzeiro, nesse sentido, claro que agora com o programa esportivo, a gente consegue mais ficar atualizado, até porque o trabalho deles é intenso, né? O que eu consegui colaborar ainda, foi com o site do clube, que já tá disponível, tem algumas alterações pra fazer, a pedido dos guris, né? Eu tava com o Gustavo, mais nessa função, mais lá do futebol também, a gente lá no jogo agora da ACAD, conversou um pouquinho com o Sandy, lá e com o Jair, e o Wagner tava por lá, o Wagner Riguez, que é um dos diretores de futebol do clube também, e a gente tá fazendo uma movimentação muito grande aí pra sábado, o Sandy vai falar um pouquinho sobre isso aí, que é uma movimentação diferente do que existia, né? Eu acho que esse trabalho, Júlio, que a gente vai entrar agora aqui do que o Cruzeiro vai fazer, que é a ideia do Cruzeiro de abraçar os seus ídolos, de abraçar esses atletas que também saíram e deram certo no futebol mundial, cara, isso é primordial para o clube, para a comunidade de Santiago, e é o que vai acontecer, vai começar agora sábado, né? E a gente não pode esquecer daqueles que fizeram história lá atrás, como eu conversava com alguns também aqui na cidade, e eu nem sabia que tinham jogado pelo Cruzeiro, e os caras, não, jogamos lá, é que tu é novo, então assim, eu acho que esse trabalho tem que existir, é claro que hoje, o que o Sandy falou em outras oportunidades, o Júlio, que o Cruzeiro, ele está bem, bem, dividido no sentido dos setores, né? Um cuida da parte de futebol, outro cuida da parte da captação de recursos, outro cuida ali da parte jurídica, outro cuida da parte da imprensa, inclusive até nós estávamos esperando hoje o Rogério, o Rogério não pode se fazer presente, né? O Rogério não pode vir gritar no projeto, né? É, então, não existia isso no clube, essa divisão de grupos, né? Setores dentro do clube. Havia uma centralização, isso que é verdade. Então, as coisas estão mudando, é isso que a gente tem que falar e mostrar para a comunidade, que as coisas estão mudando dentro do clube, e estão crescendo cada vez mais. As coisas não vão acontecer também na noite para o dia, a gente precisa, os guris precisam, um longo, um tempinho maior, e o que a gente puder, a gente vai ajudar, né? Então, tem, a gente está esperando algumas situações que vão acontecer esse ano, eu quero ver se entro com um projeto amplo dentro do meio esportivo, com divulgação de jogos e tabelas, né? Com software para isso, onde vai abraçar o Cruzeiro na Copa de Santiago, vai abraçar a Copa do Bolinha, vai abraçar os campeonatos municipais de Santiago, onde vai ter as movimentações no aplicativo do celular, então, vai poder olhar as coisas lá. Mas a gente precisa que algumas coisas aconteçam aí nos próximos dias, e se tudo der certo, com certeza, essa virada de chave vai existir, nessa parte da organização em Santiago, para todos. Por isso que a gente quer esse espaço, esse espaço é para mostrar todo o nosso esporte local, todo o nosso esporte, concentrar todos os movimentos que vão existir na nossa cidade. E eu gostaria que você, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho justamente desse evento de sábado, para a gente não deixar passar despercebido, até porque é um dos eventos que a gente está ouvindo bastante na cidade, que vai envolver o futebol amador, vai envolver outras situações, inclusive, essa homenagem que tem para o Charles Matos, o atual campeão dinamarquesa. Deixa eu só fazer um, a gente pede para o pessoal mandar alô, e aí, o José está dizendo que ele não é polêmico, ele só tem umas opiniões diferentes, na verdade, a minha e a dele são sempre diferentes, mas é bom, eu gosto disso, essa polêmica é bacana. Também um salve para a dona Sônia, o seu Gaspar, a dona Sônia está em recuperação, está nos ouvindo também, e o meu querido Diego Soares, o Diego é praticamente, ele é um, o Diego Soares é praticamente o filhote do Júlio Martins, ele começou lá no Matéria Prima, depois ele veio para o rádio, por causa do Supersônico, que eu fazia na 99, e hoje ele é o cara das tardes aqui. E ele mandou a fotinha que está ouvindo no carro, ele disse que tem, onde? Ah, tá, é que eu estou com a minha aberta aqui, vamos olhar aqui, a da nova pauta, aqui ó, eu abri, fiquei com o meu perfil, que eu compartilhei, e vamos ver aqui, o Roquinho está salvando lá, que tem vários comentários. O Diego mandou uma foto no carro, né, está ouvindo, no 100.7, está nos ouvindo lá no rádio do carro, essa é uma grande vantagem do canal aberto, né, Márcio? Verdade. É que é, tu pode circular, ouvir pelo carro, deixa eu ver aqui, depois eu vou achar, me manda o link, Roquinho, que eu estou perdido aqui. Eu ainda não me arrumando com a câmera, né, é para essa câmera aqui que tem que olhar. Câmera 1 e 2. É, câmera 1 e 2. É esse parênteses que o Márcio abriu para vocês aí, para o evento de sábado, que começa a ser dia. Antes de falar do evento, eu só queria salientar, Márcio, que tu falou da questão, né, hoje nós temos um setor jurídico, nós temos um setor financeiro, nós temos um setor comercial, um setor de esportes, e também, né, antes de salientar o trabalho do doutor Juliano, que no mês de abril foi feito um trabalho com todos os atletas ali do clube, onde veio dois profissionais de Uruguaiana, que trouxeram toda uma aparelhagem para fazer testes de força, todo um, algo que, acredito que para o Cruzeiro foi inédito, né, esse tipo de avaliação médica, e nós estamos já captando recursos para fazer uma nova avaliação médica em todo o elenco do clube ali, a cargo do doutor Juliano, que para fazer teste cardiológico e demais exames ali, para deixar a gurizada bem afinada ali, nessa parte física e médica, que exige ali para o atleta fazer futebol. É uma novidade, né, Cristiano, para o clube, né? É uma novidade. Então, é, o doutor Juliano, até que faz parte da nossa diretoria ali, ele sugeriu que fosse feito alguns exames nos atletas, né, até por questão de segurança, tanto do clube, também do atleta e da sua família, então já foi feito primeiramente alguns exames ali, onde vêm dois colegas dele do município de Uruguaiana, então vieram num sábado, trouxeram todos os equipamentos, não sei quais equipamentos, que não é da minha área, né, mas vieram ali, fizeram testes de força, exames em todo, toda a gurizada ali do sub-17, e nós estamos, nós preparando para, daqui mais alguns dias, fazer esses exames aí, cardiológicos, principalmente ali, em parceria ali com o Instituto do doutor Rafael, do Rafinha Brum lá, que vai fazer essa avaliação em todos os atletas ali, para que todos, né, fiquem bem tranquilos e seguros para poder fazer a prática do futebol. João, tem como abrir uma aba aí, só para nós abrir, vamos ver o que está no ar aí, o site do cruzeirodesantiago.com.br Vai falando, vai falando. Cruzeirodesantiago.com.br Completando essa parte do, do, médica, né, do clube, né, então, a gente fazendo toda essa avaliação, profissional dentro, para os atletas do clube, fica muito mais, a gente teria muito mais garantias dentro do clube também, né, questão da saúde dos atletas, né, então, o jovem que está escutando aí, vai ser muito bem recebido lá dentro do clube, lá com, com toda essa parte de treinamento técnico que a gente faz através do professor Vandré e do professor Alexandre, lá, a parte física, a parte da medicina com o doutor Juliano lá e mais a equipe dele, a gente está, assim, bem preparado para enfrentar os campeonatos aí, os desafios do Cruzeiro. Interessante, então, o Júlio agora abriu o site do clube, e isso é uma das transformações que vem existindo, até pela motivação que existe das pessoas que estão envolvidas, né, por exemplo, o site do clube hoje, o que que o site vai oferecer, já vou aproveitar, já vou falar, porque é do clube, né, a gente está fazendo algo para o clube, vai ter a loja online com os materiais do clube dentro do próprio site, vai ter um modelo de cadastro de sócios dentro do site, se clicar ali, Julio, em plano de sócios ali, ele vai abrir uma aba onde vai aparecer os planos que vão existir ali, claro que hoje tem dados fictícios, né, porque tem que ter uma organização para ver como que vai ser aplicado isso, né, ele vai poder fazer o cadastrinho dele lá, vai ir lá para um e-mail para verificação, enfim, ele pode escolher o plano que ele quiser se associar, então o site já tem algumas funcionalidades já liberadas, outras tem que fazer algumas alterações básicas por ali, e claro, tabela de jogos vai aparecer por ali também, inclusive tem uma tabela já no home lá, que é uma tabela não útil, próximo jogo do Cruzeiro, que é contra o, clica no símbolo, no brasão, é a Urbaiana, né, clica no brasão do Cruzeiro, se eu não me engano, está lá na página inicial, clica no brasão, eu estou apanhando porque eu estou de canhota aqui, a canhota eu não sei me defender mais, vai ter os patrocinadores, apoiadores na faixa inicial ali, enfim, e os próximos jogos, se tu olhar, tem umas setinhas que ele vai mudando os jogos ali, conforme vai ser os próximos, tem um slidezinho aqui, isso aí, Cruzeiro e Atlético, então o Cruzeiro está mudando, ele está mudando, eu não vou dizer que é uma palavra muito forte, mudando de patamar, eu acho que mudando de organização, questão organizacional, criando algumas situações novas, está vendo uma motivação, vejo sim uma motivação de pessoas que querem ajudar, em setores diferentes, e isso que a gente vem conversando aqui é fundamental, até pela mobilização que a gente vai ter agora no sábado, vocês que acabaram de citar a questão do autor, no sábado a gente vê uma mobilização de pessoas, de pessoas de fora, onde as pessoas não estão muito envolvidas com esporte, abandonadas um pouco o Cruzeiro, e elas estão mobilizadas em organizar esse evento, eu queria que o Sandy, o Christian falasse um pouquinho desse evento de sábado, o que nós vamos ter lá, o evento em si, o Charles, o que o Charles hoje é para o clube, o Charles que passou por ali, disputou Copa Santiago, saiu dali, disputou o gauchão aqui por Santo Ângelo, e depois foi para o Internacional onde ele se destacou, gostaria que vocês falasse desse evento, da mobilização das pessoas, eu ouvi do Wagner, em torno de 70 pessoas, poderão estar envolvidas nos amistosos, diretamente, e indiretamente, outras pessoas também podem comparecer por lá, então, será um sábado maravilhoso no Cruzeiro. E isso, Christian, só para corroborar aqui com o que está sendo falado, o Josué está falando isso aqui, ele é jovem, ainda não pegou o Cruzeiro do futebol profissional, depois, claro, Copa Santiago, a partir de 1989, com certeza, o Yamada e toda a diretoria irão levar o Cruzeiro para onde ele não deveria ter saído, dos grandes do interior, porque o Cruzeiro tem uma marca do tempo do futebol profissional, multicampeão da fronteira, grandes duelos contra a Rio Grandense de Santa Maria, 14 de julho, Grêmio Santanense, Santana do Livramento, o Cruzeiro tem essa história. Tia Doce também mandou aqui parabéns, Júlio e demais componentes da mesa, sucesso e vida longa. Vamos falar então sobre esse evento de sábado que começa logo depois do almoço, né? Na sobremesa, já pode chegar lá. O Cruzeiro tinha vaga para um. É, olha só. Foi vendida, né? Foi. Sobre a mobilização, só para deixar a par, nesses nossos dois meses de direção extraoficial, podemos dizer que nós praticamente já dobramos o número de sócios ativos no Cruzeiro. Então, está tendo uma adesão muito boa de pessoas que eram sócios e estão voltando, pessoas que não eram sócios estão se associando. Esses dias eu passei na secretaria do clube pegar uma documentação, chegou gente lá, ah, estou sabendo que mudou a diretoria, vai voltar a Copa Santiago, vim me associar. Pessoas indo no clube. Tem um número de sócios hoje aí, Cristiano? Ainda não. Não tem aqui oficialmente, a gente não conseguiu fazer o fechamento, mas extraoficial posso garantir que praticamente já dobrou o número de sócios ativos. E é importante criar uma cultura do cara pagar mensalidade em dia, porque se criou uma cultura, isso é coisa do ser humano, não é culpa de nenhuma diretoria, que o cara chega lá na semana da Copa Santiago, paga o ano inteiro, paga o ano inteiro e entra nos jogos. Bom, vamos dar aquela força. Daqui a pouco o próprio Cruzeiro vai ter uma campanha para fortalecer isso. Ah, o Limão até um dia falou, quem sabe com prêmio mensal para o cara que tiver comercialidade em dia, para que o Cruzeiro tenha essa graninha durante o ano também. Claro, vai ter, vai ter eventos, vai ter campanhas em prol dos sócios, só agora eu recebi que quatro associados foram lá no clube pagar mensalidade. Então, a gente está tendo credibilidade nesse trabalho que está sendo feito, né? E, então, a gente também já convida aquelas pessoas que estão pensando, ah, será que vale a pena ser sócio do Cruzeiro? Sim. Então, nós procurem, procurem a diretoria, procurem o próprio clube, né? Nós estamos com a secretaria aberta das oito e meia até as onze e meia da manhã e das duas às dezesseis e, das quatorze às dezesseis e trinta, né? A secretaria do clube está aberta, pode pegar lá, fazer a sua adesão ao clube, né? Se associar a trinta reais a mensalidade. E, nesse sábado, nós vamos ter, então, um grande evento aí no clube, onde nós vamos ter três jogos. Às quatorze e trinta, nós vamos ter um amistoso das categorias sub-doze e sub-treze do Cruzeiro, né? Então, os pais vão estar lá vendo seus filhos lá jogando, então, a oportunidade de ver essa garotada aí. Às dezesseis horas, nós vamos ter um amistoso dos veteranos do Cruzeiro e convidados. Então, muitos ex-atletas que o Marcio estava falando aí, né? Vão estar presentes lá no estádio fazendo um amistoso às dezesseis horas. E, às dezoito horas, nós vamos ter o nosso sub-dezessete em campo novamente contra o Grenal. Um amistoso que vai ser feito... Treinar uma equipe amadora aqui de Santiago, né? Equipe amadora aqui de Santiago. Que tem a base do Força Jovem, né? Isso. Aquela turma de força que a gente já conhece. E estará em campo, nada mais e nada menos que Charles Matos, né? Que está de férias aí, conquistou um título dinamarquês agora há poucos dias, né? Campeão dinamarquês. Estará em Santiago e vai estar presente no estádio lá, vai bater uma bolinha com a turma lá nesse amistoso com o sub-dezessete que inicia às dezoito horas. O pessoal quer ir lá no estádio, né? Nós vamos ter uma copa, vai ter lanches, né? Lanches, bebidas. Então, programa para sábado à tarde a partir das duas e meia terão três jogos. Primeiro, categoria de base lá, o sub-doze e sub-treze. Depois, os veteranos vai bater uma bolinha também lá e às dezoito horas nosso sub-dezessete fazendo mais um mais um amistoso, né? Preparatório para o gauchão da série A2 enfrentando a equipe do Grenal. Isso. Daí, às nove horas da manhã nós temos um outro evento. Na verdade, no sábado a gente vai começar o evento já às nove horas da manhã ali na esquina da praça ali, na esquina democrática, né? Isso. Vamos colocar umas borracas ali e levar o pessoal o sub-dezessete ali e os jogadores, né? Todo mundo guardado ali. Onde a gente vai estar ali entregando fichas e materializando socializando, né? O clube ali apresentando para a comunidade assim, né? Então, o evento começa começará às nove horas da manhã ali na esquina da praça e daí se estendendo aí na parte da tarde com toda essa programação que o Christian falou. Cruzeiro que completou o aniversário recentemente e depois pulando depois a gente volta para fechar fazer o convite final ainda tem bastante tempo para a gente fazer ainda vamos conversar mais um pouquinho mas depois no outro fim de semana tem um outro evento também que é de apresentação da diretoria de certa forma para comemorar o aniversário do clube também. Exatamente. Nós tínhamos marcado já a festa do almoço do aniversário do clube mas como teve esses problemas de cheias, né? Essa catástrofe toda que aconteceu no nosso estado a gente adiou, né? Então agora foi adiado para o dia 16 de junho agora próximo o almoço lá no CTG Os Tropeiros com convite a 30 reais para sócios e 45 reais para não sócios e onde a gente vai fazer essa apresentação oficial assim no caso da diretoria do Cruzeiro apresentar os nossos projetos lá teremos eventos também lá temos shows musicais pessoal ali da confraria da música vai lá fazer uma palinha para nós o Jefferson Martins Jefferson Martins ali de Jaguari vai lá tocar para nós Nenito Jairson Martins Jonathan Farias Xuxu Nunes uma galera trio peregrinos esse pessoal ali vai lá fazer uma palinha para nós vai ser bem divertido falando em palinha parece que tem um pagode também sábado ali no Cruzeiro exatamente mas não vai ser os caras da Acad que furaram o bum do lado de tanto que bateram no domingo que coisa é louca que agonizaram eu fui assistir o jogo da Acad lá no domingo eu fui assistir o jogo lá da Acad contra o de São Chico muito organizado a torcida ali organizada realmente furaram o bum batendo lá sabe que pela turma parabéns para Jair pela turma que está aqui olha eu não sei se não vai furar a mesa aqui olha Danielzinho Grilo Murilo o Barbelão está vindo de São Luiz Barbelão Barbelão está vindo de São Luiz e o Adriano Nariz conhece o Narigudo cujo sobrenome é impronunciável nesse horário é ele mesmo não bacana isso é importante porque uma entidade esportiva ela não tem como sobreviver sozinha não tem como tu viver dentro de uma bolha tu precisa da comunidade né Sandy tem que ter a comunidade tem que ter os sócios tu falasse agora há pouco da questão dos sócios a gente precisa do ano inteiro de sócios lá dentro do clube porque a gente precisa manter aquilo lá de pé a gente precisa manter os projetos do nosso futebol a gente precisa manter estádio a gente precisa manter algumas reformas que precisa ser feita dentro do estádio não é só para o clube é para toda a comunidade que vai fazer parte vai vir no marquibancário tem que estar limpinho tem que estar pintadinho bonitinho então isso aí demanda bastante trabalho e verbas então até o Rogério ficou de vir hoje aqui não pôde nem ele e o Matheus nossos dois do departamento jurídico eles estão trabalhando em cima no projeto verba do governo federal que temos prazo até o dia 10 agora para fazer foi uma coisa curta assim que apareceu assim para a gente dever para a reforma do estádio então o que a gente faz correr atrás desse negócio então vai pegar esse recurso para quem? para os sócios que estão lá dentro que vão fazer a visita no estádio reforma de alojamento para os jogadores que vêm de fora ficarem no estádio então tem tudo isso aí tem a questão de alimentação dos jogadores que a gente precisa bancar também jogos fora o transporte tudo engloba agradecendo também ao Batista o secretário Batista através da Secretaria do Esporte ele ajuda muito a gente e além dos nossos patrocinadores que estão aí junto com a gente para tocar para frente esse nosso projeto tem um cara aqui o Anderson Mires que eu estou perguntando para ver se ele está em Venâncio ou se está em Porto Alegre está em Venâncio Aires me mandou ali a foto a campeão da 28ª Copa Santiago a foto do estrelado e botou vamos se associar isso aí outro grande músico que a gente tem aqui em Santiago que gosta de uma resenha também você gosta eu queria aproveitar a oportunidade também Júlio de agradecer essas empresas que estão acreditando no nosso projeto a gente começou agora há poucos dias a apresentar o projeto para as empresas porque como o Santi falou a gente sozinho ali não consegue fazer muita coisa porque a gente depende da comunidade depende do setor público depende do setor privado para que com a ajuda de todos nós possamos levar o cruzeiro como já foi falado aí para o lugar de onde não deveria ter saído então hoje nós já temos o apoio da Marmoraria Espírito Santo da Amigo Internet também que é um apoiador nosso aí as farmácias São Jorge lá do nosso amigo Neymar e também do Damian Centerlar que ontem acabou abraçando o nosso projeto também vai estar nos apoiando são apoiadores do esporte então agradecer essas empresas também temos outros aqui por enquanto esses quatro aqui e também o 287 Drive veio do nosso amigo Limão o Facim também a URI também a Universidade a URI através também do projeto Bola para o Futuro da Prefeitura Municipal então conforme formos abraçados por novos patrocinadores estaremos trazendo aqui quando nessas oportunidades nós tivermos aqui para evidenciar essas empresas esses empresários que estão acreditando no nosso projeto e nos dando o apoio para que nós possamos colocar o time e jogar o Sub-17 esse ano e também Copa Santiago ano que vem é verdade a estreia do estadual ela está muito próxima ela já esteve mais próxima teve essa questão das enchentes que adiaram tudo mas o time do Vandré continua treinando com o Alexandre lá junto enfim com toda a comissão técnica e já estava tudo pronto para a estreia era contra o Ipiranga não? era contra Carazinho agora eu acho que era depois tinha um jogo que já pegava um time de eu acho que era Ipiranga era o Ipiranga em casa no outro fim de semana alguma coisa assim a gente já estava bem empolgado mas vai vir a competição vem o Cruzeiro está se preparando eu acho que um dos pontos principais para fortalecer muito ao longo da temporada é trazer os sócios é retomar também através dessa parceria com os veteranos os veteranos do Cruzeiro estavam fazendo o campeonato municipal lá no estádio municipal eles são veteranos do Cruzeiro o estádio o antigo Alceu Carvalho hoje batizado de Chicão o José Francisco Gorski é a casa dos veteranos do Cruzeiro verdade uma das coisas que a gente ia debatendo também eu não sei se vocês já estão avaliando essa possibilidade futura a questão da iluminação do estádio hoje a iluminação do estádio é uma iluminação ela é uma estrutura mais antiga uma estrutura que gera despesa maior e eu não sei se vocês já pensaram futuramente em mudar essa estrutura ou um investimento paralelo para que possa customizar porque realmente a gente tem a informação que um horário por exemplo uma hora de refletores ligado no Cruzeiro tem uma despesa de 250 reais por exemplo a questão da iluminação do clube sim a gente já pensou pensamos em trocar todos aqueles refletores colocar de LED e também através ali fizemos um orçamento na soltura da questão de inserção da colocação de painéis solares no clube então poderíamos colocar toda aquela parte em cima da arquibancada só que é um investimento alto aí que a importância de estar atento à grana de Brasília Ministério do Esporte exatamente e o soltura lá ser disposto em fazer para a gente um preço bem camarada para a gente colocar os painéis então isso aí é uma questão que a gente está estudando também então são vários projetos que a gente tem uma demanda que a gente precisa do que? de recursos então o que a gente está fazendo primeiro correndo atrás dessa questão dos recursos que verba que tem no governo federal que a gente precisa e vai indo buscar porque não é assim 10 mil 20 mil e vai 500 mil 600 mil reais para uma reforma ali no estádio nesse porte tem a questão do gramado o gramado para uma Copa Santiago não é o gramado ideal hoje a gente está com um gramado bom ali hoje mas a gente precisa ser mais cuidado assim mais tratado precisa ser mais tratado nossa ideia é o que? justamente pegar essas verbas para fazer tudo isso aí troca de gramado a gente tem uma parceria com a UR com o curso de agronomia que se disponibilizaram para fazer toda uma análise para nós de solo da questão para cuidar do gramado a gente está em contato com uma Maristela Kun se não me engano o nome dela é uma agrônoma assim que ela nada mais nada menos que a que cuida dos gramados da FIFA no mundo então a gente está em contato com essas pessoas que se disponibilizaram a ajudar a gente então para a realização de todos esses projetos está contigo Júlio tem aqui o pessoal pedindo para mandar um olá para Angola tá bom um salve aqui para o Abrão é isso aí tá bom mas é isso aí o português né Angola é português manda lá para o Japão manda um salve para o Japão esses dias o pessoal deu o Miguel ali no jogo de domingo o cara disse que estava assistindo da França e não estava depois eu descobri que era Miguelzinho só para marcar presença minuto final então para os guris gostam quando eu falo o finuto final do nosso programa aqui Marcio agradecer a presença de todos agradecer aí Júlio a oportunidade a gente está junto aqui na quinta-feira todas as quinta-feiras deixar claro para vocês todas as quinta-feiras das 10h às 10h45 a gente vai estar aqui o espaço é do Cruzeiro o espaço é de todo esporte Santiago agradecer a visita de vocês hoje e claro nas outras vezes trazer novidades para nós 10 segundos 10 segundos então agradecer obrigado Marcio e Júlio pelo convite e vida longa e muito sucesso esse programa obrigado obrigado a todos obrigado por essa oportunidade e com certeza todos os programas que nós vamos que viermos falar aqui nós vamos falar abertamente de todos os projetos do clube nada em segredo beleza só uma sugestão o nome do programa mudar para uma hora é pouco Roque brigadão valeu pela audiência de todos vocês voltamos quinta-feira 10h da manhã tchau nova pauta 100.7 Santiago Rio Grande do Sul tchau 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 tchau